Na aula anterior, eu tinha deixado esses dois exercícios para vocês pensarem um pouco e agora eu queria solucioná-los aqui para vocês. Então, vamos começar com o primeiro problema, que é o problema de Quantas maneiras seis homens e seis mulheres podem assentar-se em seis bancos de dois lugares cada, sendo que cada banco deve conter um homem e uma mulher. Então, você tem numa praça seis bancos de dois lugares cada, você tem doze pessoas sendo seis homens e seis mulheres, você quer que essas pessoas se assentem formando casais nesses bancos. Recordando da aula anterior, nós resolvemos um exercício em que a gente colocava em fila seis homens e seis mulheres, de modo que o homem viesse na frente, depois a mulher, depois o homem, depois a mulher. Então, eu tinha de uma forma alternada homem-mulher, homem-mulher, homem-mulher e assim por diante. Aqui eu poderia pensar, então, que aqui eu teria um banco, outro banco, outro banco e assim por diante. Eu teria um outro banco e finalmente o sexto banco aqui. Mas o que acontece aqui é que se eu ordeno os homens e as mulheres em fila, de forma que esteja sempre alternado homem-mulher, 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 o que está acontecendo é que o homem sempre aparece do lado direito da mulher aqui no banco. Bom, para esse problema aqui, a gente também tem que permitir que o homem e a mulher se sentem na outra posição possível. Então, vamos pensar primeiro em quantas maneiras a gente tem de ordenar homens e mulheres alternados assim. Como a gente viu na aula passada, a gente tem 6 fatorial maneiras de colocar os homens. Depois, nos espaços entre os homens e no último espaço, a gente tem que colocar as mulheres em fila, o que nos dá mais 6 fatorial maneiras de fazer. Logo, a gente tem 6 fatorial ao quadrado maneiras de, primeiro, ordenar homens e mulheres, de forma que o homem sempre apareça sentado do lado direito da mulher aqui. Ok? Mas agora, então, para cada banco a gente tem duas opções. Ou a gente mantém homem e mulher, ou a gente coloca mulher e homem assim. Então, você tem duas opções para esse banco, duas para esse e assim por diante. Então, pelo princípio multiplicativo, você tem duas possibilidades para esse, duas escolhas para esse, duas para esse e assim por diante. Logo, a 6 fatorial ao quadrado vezes 2 elevado a 6 maneiras pelas quais 6 homens e 6 mulheres podem se assentar nesses bancos aqui. Bom, eu gostaria de dar uma outra solução para esse problema, que claramente vai ser o mesmo valor encontrado aqui. Bom, a gente pode pensar da seguinte maneira. Bom, como são 6 bancos de 2 lugares cada, a primeira mulher tem 12 opções de lugares para escolher. aqui são os 6 bancos possíveis, cada banco tem 2 lugares. A primeira mulher pode escolher qualquer uma dessas 12 posições para ela ocupar. Agora, fixada uma posição que a primeira mulher ocupa, por exemplo, essa aqui, a segunda mulher passa a ter agora somente 10 posições para ela escolher. Então, ela não pode mais escolher nem essa posição, nem essa. Sobraram, nos outros bancos, então, 10 posições para serem escolhidas. Por exemplo, eu suponho que ela escolheu essa posição aqui. Bom, agora, fixado o lugar que a primeira mulher e a segunda escolheram, a terceira mulher não pode escolher nenhuma dessas 4 posições aqui. Logo, sobram 8 posições nesses bancos para ela escolher. E, suponho que ela escolheu essa posição aqui. Agora, para a próxima mulher, vão sobrar 6 posições. 3, depois 4, depois 2 posições para a sexta mulher. A sexta mulher vai chegar, os outros 5 bancos já vão estar, cada um ocupado com a mulher. Sobrou só um banco, no qual ela pode escolher qualquer um dos 2 lugares. Então, aqui, estão as quantidades, a quantidade de maneiras pelas quais as mulheres podem se assentar antes dos homens. Então, vamos supor que elas já escolheram os seus lugares. E foram esses aqui. Então, dado que as mulheres ocuparam esses lugares, agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares nos quais os homens podem assentar-se. Então, o problema fica de quantas maneiras eu posso formar uma fila de homens para se assentarem nesses lugares aqui. Logo, nos restam 6 fatorial possibilidades para os homens se assentarem. E eu tenho esse número aí. Então, é interessante que vocês comparem essa solução que está aqui com essa solução aqui, que a gente obteve anteriormente. É fácil você ver que os dois números são iguais aqui. Agora, eu vou passar para a solução do segundo exercício que a gente deixou na aula passada, que é de quantas maneiras 6 pessoas podem formar uma roda circular. Então, você podia pensar, ah, uma roda circular não é muito diferente de uma fila. Você pode pegar essas 6 pessoas, formar uma fila e depois pede para as pessoas fecharem em uma roda. E, pensando assim, você deveria ter 6 fatorial maneiras de formar uma roda circular. Mas existe um pequeno problema com esse argumento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, agora é a solução do segundo exercício. Então, nós sabemos que há 6 fatorial maneiras de formar uma fila com as 6 pessoas. Mas, no entanto, se você pegar uma fila e, a partir dessa fila, formar uma roda, pode ser que diferentes filas dê origem à mesma roda. Então, vamos pensar nisso um pouquinho. Por exemplo, suponha que a fila é a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu estou aqui chamando as pessoas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E eu quero, suponha que elas ficaram nessa ordem aqui, que é a ordem crescente. E eu vou organizá-las numa roda a partir dessa fila aqui. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas uma outra maneira de organizar essas pessoas em fila poderia ser, por exemplo, 4, 5, 6. São as 3 pessoas no começo da fila. Depois vem a pessoa 1, a 2 e a 3. E repara o que acontece quando eu pego essa fila de pessoas aqui e fecho em uma roda. O que vai acontecer é que eu vou ter aqui a pessoa 4, aqui a pessoa 5, aqui a pessoa 6, depois a pessoa 1, depois a 2 e, por último, a 3. E o que você pode notar aqui é que essa roda de pessoas é exatamente igual a essa aqui. A única diferença é que ela está gerada de uma certa de um certo ângulo aqui. E o que acontece é que do ponto de vista dessa pessoa aqui a roda é a mesma. Ela vai olhar e vai falar as pessoas que estão do meu lado na ordem no sentido horário, por exemplo, é a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. E cada pessoa vai olhar para as outras no sentido horário e vai descobrir que a ordem é a mesma tanto nessa roda aqui quanto nessa. Então, essas duas configurações aqui não se diferem. Logo, o que está acontecendo aqui é que não é cada maneira de organizar as pessoas numa fila que gera uma maneira de organizar as pessoas em uma roda diferente. Então, eu não posso falar que a solução aqui é 6 fatorial porque eu estaria cometendo esse erro de estar contando várias vezes a mesma configuração. Então, aqui a gente tem duas saídas. Uma delas é contar ver o tanto que a gente está contando a mais cada vez. Então, por exemplo, aqui, o que acontece é que a partir dessa configuração aqui eu posso rodar de 6 maneiras possíveis, ok? Então, existem 6 filas diferentes que vão me dar a mesma configuração aqui. Logo, eu tenho 6 fatorial dividido por 6 que é igual a 5 fatorial maneiras de organizar essas pessoas em uma roda. Justamente porque aqui, quando eu organizo as pessoas em fila, eu estou contando 6 vezes cada tipo de roda que eu posso fazer, já que eu posso reorganizar rodando 6 vezes e obter 6 rodas diferentes com a mesma configuração aqui. Bom, uma outra maneira que talvez seja mais intuitiva de resolver esse exercício é fixar uma pessoa do grupo, por exemplo, suponha que uma pessoa do grupo se chama João e você vai falar vou colocar primeiro na roda o João, ok? e depois eu vou organizar as pessoas sempre no sentido anti-horário depois no sentido horário depois do João. Então, para essa posição aqui me restam 5 pessoas então eu tenho 5 escolhas para de pessoas para colocar nessa posição aqui. Depois, à esquerda dessa pessoa eu vou ter mais 4 pessoas para escolher uma e colocar aqui. Logo, eu tenho mais 4 opções. Depois, para essa posição aqui eu tenho 3 pessoas agora fixado João e essas 3 pessoas aqui me restam 2 pessoas para escolher uma e colocar aqui e depois de escolhido João e todas essas 4 pessoas aqui me resta apenas uma pessoa para ser colocada na posição restante então duas daqui e finalmente uma daqui e bom esse número aqui é igual a 5 fatorial que é o número que a gente tinha encontrado pensando do outro jeito onde a gente primeiro contou demais e depois dividiu pelo o tanto que cada configuração o tanto de vez que cada configuração estava aparecendo então para encerrar essa aula eu queria deixar dois problemas para vocês pensarem na aula que vem e eu tenho um problema que é o seguinte a partir de cinco objetos de quantas maneiras podemos selecionar e organizar em uma fila três deles então você começa com cinco objetos precisa de selecionar três e depois que você selecionar esses três organizar em uma fila e o segundo problema que eu gostaria de deixar aqui é a partir de um conjunto de cinco objetos de quantas maneiras podemos selecionar três deles então a diferença do segundo para o primeiro é que aqui no segundo você só precisa de selecionar e não precisa de depois organizar em uma fila esses objetos enquanto que no primeiro a ordem que você vai colocar esses objetos na fila faz diferença então pensem na solução desse problema e a gente começa a aula que vem discutindo técnicas que possam ajudar na solução desse problema aqui